Quando você procura móveis planejados, o que você procura? Qualidade! Aqui na Dunia Planejados tem! São seis anos de garantia de fábrica, produtos 100% MDF, todas as ferragens são italianas, corrediças, telescópicas e dobradiças com amortecimento. Você busca condições de pagamento? Aqui você também tem! Aqui você começa a pagar daqui a 90 dias, sua casa toda pronta em 40 dias e depois você começa a pagar seus móveis. Quer pagar à vista? Aqui você tem 60% de desconto, menos da metade do preço. Produtos de qualidade e sofisticação para a sua casa. Quer segurança? A Dunia Planejados também tem! Empresas com mais de 40 anos no mercado moveleiro e você ainda acompanha sua compra online pela fábrica. 100% de segurança! Envie ou traga sua planta, cobrimos qualquer oferta. Não deixe de nos visitar e conhecer nosso showroom na hora de imobiliar e decorar a sua casa. A Dunia Planejados é o universo dos móveis planejados aqui em Guarulhos. Anote o endereço. Rua Doutor Timóteo Penteado, 3666, na Vila Galvão. Telefone 2358-0040. Vem! Rua Doutor Timóteo Penteado, 3766, na Vila Galvão. É isso aí! Amém.